Paz do Senhor! Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um programa Arena Team, diretamente dos canais da Iádio TV, do nosso YouTube. Você é muito, mas muito bem-vindo ao nosso programa hoje, não é mesmo, Vitor? É isso mesmo, quero dar boas-vindas a você mais uma vez nesse programa Arena Team. E convido você a ficar ligadinho com a gente no programa, porque vai estar bom demais. Exatamente, para a gente começar o nosso programa da melhor maneira possível, quero ler um versículo com você, que se encontra em 1 João 2, versículo 14. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Adolescentes, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a Palavra de Deus permanece e vocês vencem o maligno. É isso mesmo e nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por mais esse programa Arena Team, Pai. Pedimos que tu tome direção desse programa que venha a ser tudo para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Que tudo que for acontecer aqui, Senhor, venha edificar quem está no seu lar assistindo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um que está acompanhando essa programação, Pai. Peço que fique conosco hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. E no programa Arena de hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre um projeto sensacional da Uniádio, que é o projeto... Start. Exatamente, o projeto Start, que daqui a pouquinho você vai acompanhar e conhecer um pouco mais sobre esse projeto. E logo depois você vai acompanhar uma palavra com a nossa pastora Janaína Melfior. Vitor, você sabe que o mês de outubro é um mês muito importante porque, afinal de contas, é um mês onde nós, onde toda a sociedade está em todos os veículos de comunicação. E até mesmo aqui no programa Arena, nós falamos muito sobre o Outubro Rosa, não é mesmo? É verdade, Mel, que no mês de outubro de todos os anos é sempre lembrado sobre a prevenção contra o câncer de mama. Por isso, nós chamamos o mês de outubro de Outubro Rosa. E nesse momento você vai acompanhar um vídeo sensacional com as nossas mulheres batalhadoras e guerreiras que querem falar um pouco mais com vocês sobre esse mês que é muito importante. A paz do Senhor Adolescentes, a paz do Senhor Líderes, a paz do Senhor Pastor Luiz Lucas, a paz do Senhor Irmão Júnior, que Deus o abençoe a todos. Sou Cássia Ribeiro, do setor 32, Jardim Francine. Tenho deficiência, se chama Mielo Minigonceli, má formação na medula. E tenho 18 anos. Estive participando do Congresso Geral da Umiádio, no período da tarde, no ano de 2016. Foi uma bênção, foi uma glória. E eu amo muito esse departamento. Que Deus venha um abençoar, né? Este programa Arena Tinho. Dificuldades. Todos que estão assistindo este programa, tem dificuldade no dia a dia. Todos nós temos obstáculos para enfrentar. Dificuldades não se baseia só na pessoa com deficiência. Ela tem diferenças de dificuldades. Que é falta de acessibilidade, é falta de um atendimento especializado. É diferenças. Mas essas diferenças, a sociedade tem que respeitar. E tem que criar a palavra empatia. A palavra empatia é se colocar no lugar do outro. Como a Bíblia mesmo diz. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, isso é muito importante. Ter em nossa consciência. Empatia. Vamos ter empatia. Sendo vista. Bom, essa palavra sendo vista é muito complicado. E complicado por quê, Cassi? Bom, vou explicar rapidamente. Há tempo atrás, antigamente, nós éramos chamados como lebrosos. A gente não poderia ter contato com outras pessoas. E graças que Deus deu conhecimento aos homens para criar leis para que isso mudasse. Certo? Porque senão a gente estaria afastado da sociedade. E agora nós estamos em uma posição sendo vista diferente. Só que ainda há muitos limites de pensamento. Nós estamos sendo vista como uma pessoa que tem deficiência. Mas não se refere à pessoa, e sim à deficiência. Superação. Uma palavra citada por todas as pessoas que têm deficiência. Mas hoje eu quero trazer uma visão diferente de superação. Não dizendo que você não pode se superar. Mas você tem limites, como eu tenho limites. Mas com Deus é diferente. Com Deus a gente não tem limites. A gente tem possibilidades de livre-arbítrio. A gente pode seguir aquele caminho, ou a gente não precisa seguir aquele caminho. Porque Deus nos dá aquele livre-arbítrio. Então, viva o livre-arbítrio que você deseja. Mas viva consciente de que você possa ter consequências. E para se superar dessas consequências, você tem que ter Deus no barco. Então, fica a dica para você. Tenha Deus no barco. Amém? Que Deus o abençoe a vida de vocês. Em João 3,16, diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha uma vida eterna. Com essa mensagem, eu quero trazer o cuidado que Deus tem conosco. O cuidado que o Senhor deu a sua vida para nos dar vida. Então, permita ser cuidado por Deus. O cuidado de Deus é lindo e maravilhoso. Quando ele entra na sua história, ele transforma por completo. E com base nisso, eu quero trazer uma alerta para você sobre cuidado. Nossa vida tem que ser cuidada espiritual, físico e sentimental. Físico é muito importante. Todas as outras duas também são. Se nós não tivéssemos três pilares, pilares, bem cuidadas, os nossos sonhos não acontecem. Porque depende de nós, certo? Então, no outubro rosa deste mês que se dedica ao câncer de mama. A prevenção do câncer de mama. Vamos nos cuidar. Vamos ter atenção com o sinal do nosso corpo. Que talvez está dando para você. Então, se cuide. Se valorize. Um abraço. Que Deus abençoe. A paz do senhor Melk. A paz do senhor Felipe. A paz do senhor Júlia. A paz do senhor a você, telespectador que está nos assistindo nesse lindo programa. E hoje, no nosso programa, a gente vai falar de um evento muito legal que a nossa Uniad vai participar. Qual que é esse evento, Felipe? Conta para a gente. É o Start Online, esse lindo evento que vai acontecer dia 31 de outubro, às 16 horas, para todos os adolescentes de Santa Catarina e do Sudoeste do Paraná. Isso mesmo. E agora, então, a gente vai ver um vídeo feito pelo nosso pastor Sérgio Malfior, que ele conta um pouquinho de como é esse evento, de como vai funcionar. Queridos companheiros, o Start Online vai acontecer no próximo dia 31 de outubro, às 16 horas. Um evento para todos os nossos adolescentes de Santa Catarina e do Sudoeste do Paraná, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Cia Deskip. Louvores, bate-papo com os adolescentes e a ministração da Palavra de Deus. Comunique os líderes e os grupos de adolescentes da sua igreja e convide para participarem. Será um momento de muita comunhão e edificação para a galera de dia 31 de outubro. 31 de outubro, às 16 horas, Start Online para todos os adolescentes. Muito obrigado a participação do nosso querido pastor presidente, pastor Sérgio Malfior. Isso mesmo. E, Felipe, então, irá acontecer dia 31 de outubro, às 16 horas e passará lá no canal do YouTube da Cia Deskip. É isso mesmo. Será um programa maravilhoso, com louvor, com palavra e com muita adoração. Aí, até mesmo na sua casa. E olha só que incrível. Será apenas pelo seu celular, pela TV, enfim, pelo YouTube, aonde você estiver. E, neste momento, agora, então, nós vamos com o nosso coordenador-geral da UADESP, o nosso pastor Giovânio. Querida, tudo bem com vocês? Aqui é o coordenador estadual, o pastor Giovânio Miguel, coordenador da UADESP. Teremos, dia 31 de outubro, um mega evento, um grande evento, Start Online. Vai ser transmitido pelas redes sociais aí da Cia Deskip, da nossa convenção, a partir das quatro da tarde. A UNADJU, aí de Joinville, a coordenação dos adolescentes em Joinville, estão preparando os locais, as igrejas, os locais onde o pessoal vai se encontrar. Adolescentes, liderança, todo mundo que trabalha com adolescente, estamos chamando vocês para participar deste mega evento transmitido aí para todo o estado de Santa Catarina e para todo o Brasil. Conto com vocês, dia 31 de outubro, às quatro da tarde, Start Online. Amém? Deus abençoe, um grande abraço e até lá. Obrigado ao pastor Giovânio, mais uma vez, reforçando o nosso grande evento do Start Online. E neste momento, então, eu vou estar falando para você da nossa logística, de como vai funcionar esse evento aqui na nossa cidade. Os nossos adolescentes serão separados por regiões e se encontrarão, terão um grande encontro nas igrejas. Claro, respeitando o limite de distância, com máscara, mas todo mundo junto, porque, criando não, a gente estava com saudade, né, Felipe? É isso mesmo. De estar todo mundo junto, todos os adolescentes juntos, fazendo aquela festa, então, todo mundo vai estar participando junto nas igrejas. E agora, então, o Felipe vai falar das regiões. Vamos lá. A região sul 3, sede e norte terão que se reunir na Iádio, templo central, no setor 1. A região do Piraberaba vai se encontrar na Iádio Piraberaba, setor 14. A região sul 2 terá que se reunir na Iádio João Costa, setor 23. A região leste irá se reunir na Iádio Jardim Iririu, setor 22. A região sudeste 1 irá se reunir na Iádio Itaú, setor 15. A região sul 1 irá se reunir na Iádio Burmerwald, no setor 4. A região sudeste 2 terá que se reunir na Iádio Jardim Edilene, mas com uma observação. Os adolescentes da Iádio Estevão de Más permanecerão em sua congregação devido ao distanciamento social. A região oeste e sudoeste irão se reunir na Iádio Vila Nova, setor 7. Uma observação, na região nordeste 1, uma parte se reunirá na Iádio Aeroporto, setor 57. Outra parte se reunirá na Iádio Parque Joinville, setor 30. A região leste 1 irá se reunir na Iádio Xalão, setor 8. E a região sudeste 3 também será separado em duas partes. A primeira parte se reunirá na Iádio Ulisses Guimarães e a segunda parte na Iádio Ademar Garcia. Agora nós vamos ver mais um convite dos adolescentes anfitriões. Acompanhe ligadinho conosco. Fala galera, eu vim aqui trazer um recado muito top pra você que é adolescente. Dia 31 de outubro, às 16 horas, nós temos o Start Online. Start Online? Mas o que é isso? Lobosão, bate-papo, uma palavra de Deus para nossos corações e muito mais. Isso é Start Online! Você não pode perder, será transmitido pelo canal do YouTube da Cia 10. Então chama todos os seus amigos e já anota na sua agenda pra você participar desse mega evento online. Bora pro Start Online! Isso aí então, adolescente, você não pode ficar de fora desse grande evento que é o Start, que acontecerá no dia 31, às 16 horas. Se reúna com a sua galera e participe, porque vai ser muito bom, né Felipe? É isso mesmo, e como a Júlia já falou, se reúna com seus amigos, com os adolescentes e até mesmo com os seus líderes para assistir esse evento grandioso e ainda mais online. Isso mesmo! E neste momento então, nós vamos com a pastora Janaína Melfior com a palavra. A paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão ouvindo, que estão assistindo essa programação. Para mim é uma alegria estar aqui participando deste programa especial Outubro Rosa. E eu venho aqui para contar um pouquinho daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu sou Janaína Melfior, eu sou esposa do pastor Eliseu Melfior, eu sou mãe do Mateus, de 7 anos, e da Elisa, de 4 anos. E a prova é o Senhor, eu passar por um processo, e tudo começou no ano de 2017. Eu estava com 29 anos, eu encontrei num dia qualquer, no momento comum, uma bolinha na minha axila. Essa bolinha, eu achei ela estranha devido ao local onde ela estava, e eu decidi fazer uma pesquisa rápida no Google para ver do que se tratava. E daí algumas fontes me diziam que era algo normal, que era uma infecção no meu corpo. E algumas fontes diziam que eu poderia estar com câncer. Então eu fiquei preocupada com aquilo, e eu decidi juntamente com meu esposo que deveríamos investigar, fazer novos exames. Foi aí que eu marquei, então, um clínico geral, e na consulta, então, ele fez a ultrassom do local onde estava a bolinha, e encontrou o linfonodo. E ele disse que eu precisava fazer a mama também, que era procedimento padrão. Então eu fiz a da mama também. E quando ele fez a ultrassom da mama, ele encontrou, então, o nódulo na mama direita. Devido às características, me orientou para fazer novos exames. Eu fiz, então, a mamografia, e depois eu precisei fazer a biópsia. E com a biópsia eu tive o resultado. Eu estava com carcinoma mamar invasivo, com câncer de mama. Mas nesse processo de espera, de resultados, de respostas, o Senhor vinha falando ao meu coração. O Senhor vinha acalmando o meu coração. Trazendo uma tranquilidade, uma paz, e uma certeza que aquilo ali era só um processo. Que o Senhor estava comigo, e que eu ia vencer. E foi assim que aconteceu. Eu passei por todo o processo, tratamento, a quimioterapia, foram seis meses. Eu fiz a cirurgia, a radioterapia, mas em tudo. Em cada detalhe, eu vi o cuidado de Deus. O Senhor cuidando da minha vida. O Senhor usando pessoas para cuidar de mim. O Senhor, eu senti o cuidado de Deus, o abraço de Deus, através da minha família, através de amigos, através dos irmãos da igreja. E eu sou grata ao Senhor, porque eu sei que muitos intercederam pela minha vida. E hoje eu estou aqui para testificar que o nosso Deus é poderoso. Ele fez grandes coisas. Hoje eu posso dizer que eu venci o câncer, que Ele curou o meu corpo físico. E eu louvo a Deus por isso. E dizer a você, menina, a você, mulher, cuide, zele pelo teu corpo. Você é templo do Espírito Santo. Então, se tem alguma coisa de errado, procure ajuda, procure os médicos. Deus deu sabedoria a eles. Eles vão te direcionar, eles vão te orientar. E você vai ver a mão de Deus cuidando da tua vida. Então, confia. Não fique com medo. Confia no Senhor. Entrega tudo na mão dEle. E com certeza, Ele fará grandes coisas na tua vida. Você verá o cuidado de Deus na tua vida. Então, esse é o meu conselho. Zele, cuide do teu corpo. Você é templo do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Amém. Que palavra abençoada. Que belo testemunho que possa servir de exemplo para vários adolescentes, para várias meninas. Então, agora, nesse momento, eu te convido a orar para a gente poder finalizar esse programa abençoado. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais um programa que o Senhor tem nos dado. Por tudo que foi ministrado hoje, que possa ser guardado no coração de cada um que esteve assistindo. Abençoe todos. Amém e amém. Muito bem. Nossa programação, infelizmente, está chegando ao fim. Mas também lembrar vocês que nós temos muitas outras programações da Uniad, não é mesmo, Gabi? Exatamente. Não fique triste, porque temos muitos programas da Uniad para você acompanhar, para você interagir conosco. Como quarta-feira, estará acontecendo na Rádio 107,5, às 8h30 da noite, o programa Conectados. Isso mesmo. Sexta-feira, também temos a nossa Rádio 107, o programa Arena Tinha, às 23h da noite. Sábado, o que mais temos, Gabi? Temos mais um programa, olha só. Temos Conectados, do meio-dia até 1h da tarde. Muito bem. Queremos também, agora, agradecer as equipes que estiveram gravando, a equipe do Irmão Júnior e também do Matheus. E obrigado a você que ficou aí nos assistindo até aqui. Gostaríamos de agradecer também nosso pastor-presidente, Sérgio Melfior, e toda a equipe de TI. Fica o nosso abraço a todos que estiveram nos acompanhando. Muito obrigado e até sábado que vem. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL